Olá, seja bem-vindo ao meu reino, eu ainda não superei, eu tenho que andar? Meu Deus, eu ainda não superei a sexta-feira, então eu resolvi vestir. Como é que eu vou? Posso voltar? Eu esqueci uma coisa lá em casa, peraí. Gente, isso aqui é tão genial, o que que tá acontecendo? Deixa eu ver, cadê? Vocês vão adorar o GIF que mandaram, olha aí o oráculo, gente. E eu preciso falar pra vocês, Daniel Schunior realmente tem esse corpo e ele realmente gosta de sair aos finais de semana fazendo a alegria das pessoas e sensualizando na rua, fazendo pirocóptero pelas ruas de São Paulo. Manda um salve pro Zé Queiroz, que foi papai de novo ontem, a pequena Luísa nasceu. O carecão misterioso, né? O carecão que anda de costas na redação, a filhinha dele nasceu ontem às 10h23, confere essa informação. Confere, exatamente, um beijo pro Zé Queiroz. Ah, tá brincando que tem 23 até no horário de nascimento da menina. Olá, Pederno. Olá. Como vai? Eu vou bem, e você? O menino maluquinho de baixo orçamento, não tinha... Você é o menino tapadinho, né? É, não tinha... Olha isso, né? Não tinha panela. Eu tô no logo, né? Peraí. Não tinha panela, agora eu tô no... Menino tapadinho, Mari, sua chance de fazer um GC. Menino tapadinho. Pronto, passou. Essa música é muito boa, dá vontade de dançar balé. Eu lembro da época que eu participava do Boi Shoi, era uma loucura. Nossa, muito legal essa época, eu lembro. Era o Kako Baryshynikov. Vou abrir espacate agora, ao vivo, quer ver? Nossa. Liga pro plano de saúde, já. Cadê a sua carteirinha? Óbvio, tem. Pra assistir, não pra fazer. Eu posso ser o Caracol. Ah, com certeza vai ser o seu Caracol. Eu vou adorar. Vamos fazer aí, a gente grava aí. Mas o Caracol vai ter que ser de baixo orçamento, de celofane. Bom, lembrando, isso aqui, obviamente, é no exterior. Em São Paulo, é tipo, olha o Kako de Caracol. Ih, tivemos problemas técnicos, o Kako morreu, gente. Vamos fazer mais um reality show aqui na Mix. Caramba, Cerebelo. Ó, Cerebelo. Isso mesmo, agora sim. Fique sabendo que a morte do Glenn é muito necessária para o desenrolar dessa temporada. E, sem spoiler, é isso. E ela ri no final ainda, sem rir. Eu morri a elogiar seu óculos, falar, nossa, que óculos bonitos, o que tem. Marcela, não sei se vocês já assistem, obviamente, já viram o Mix News. Ela é outra pessoa. Eu sou outra pessoa, eu tenho múltiplas personalidades. Como disse a Kit, eu sou duas caras. Essa sou eu, no vírgula ponto mix, e essa é a Marcela, no Mix News. Um intervalo sem coçar a perna, sem coçar o braço, fazer cara de pessoa séria, de não psicopata, fofa, simpática, e falando um texto completo, sem interromper. Valendo. Fique ligado, galerinha. Nós já voltamos. Um beijo. Com licença, aumenta o coração. Muito obrigada, Súdito. Você é muito sensacional, muito gentil. Será nomeado cavaleiro. Meu Deus, o que está acontecendo? Me ajuda, Caco. Caco, Caco, socorro. Eu vou abrir pra cara real aqui. Me ajuda. Vem. Me ajuda. Vem. Obrigada, obrigada. Meu Deus, chegou, estou sentindo treta no ar. Eu estou ficando nervoso. Alguém falou treta, eu estou vendo o João levantando já. O João já está levantando. É muita treta, a Marcela... Ah, se ele for falar de mim de novo, vai embora daqui, vou bater nesse menino. É treta, é treta, é porrada. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Rolou uma interpretação, vocês viram, né? Foi incrível. O que que é, Vavó? É capaz do Kanye West, sei lá, numa churrascaria no Brasil e o Jay-Z. Imagina que os dois vieram numa churrascaria no Brasil. Aí o Jay-Z comeu picanha, porque a pessoa serviu picanha a noite, a tarde inteira pra ele. E se o Kanye West for lá e só ficarem servindo pra ele maminha, ele vai reclamar que o Kanye West foi melhor tratado do que ele, entendeu? Porque é muito mimimi. As pessoas ficam, tipo, nesse mimimi todo e não sei o que. Porque é muito mimimi. Ai, eu estou revoltado. Você está em condições de chamar o break? Não, eu não vou chamar. Alguém falou break? Eu não quero saber disso, entendeu? Dança o break pra tentar extravasar, tirar um pouco essa energia pesada aí. Vocês continuam usando a hashtag virua.mix, a gente já volta. Não dá pra tirar. Eu vou, não, Josmin. Não, não, não vou tirar. Vamos fazer ao vivo, então faz. Vai doer muito. Deixa eu. Faz, Marcela, pode vir. Deixa eu, mas é de uma vez só. É a Dani Cantário. Tem aquela música que ela canta também. Cantário. Oh, oh, oh. Vou lá ver. Então, Sereen, aí como eu estava contando, né? A gente vai soquear alguém agora. Abstraia completamente o que está acontecendo. E acho que vai ser a Dani Strong, que eu não vou falar o outro sobrenome que é qual. Cantário. Oh, oh, oh. É maravilhoso quando a Marcela olha pra você e faz assim. O que a gente vai fazer agora? Mais ou menos assim. Não, não. Dois, não. Vai colocar dois. Tá bom. Ai, meu Deus. Mas vai depilar o menino. Então manda você na RH. Você está fazendo agressão com o colega. Acabei de falar com a Cidinha da RH. Ela falou pra eu voltar porque ela gostou muito. Ela quer ver como é que vai terminar isso aí. Mandem lá com vírgula.mix se eles querem me depilar ao vivo ou não. Ninguém dança comigo. Ninguém dança comigo. Eu fico muito triste. É difícil, né? E vamos lá. Amanhã tem mais vírgula.mix. Meio dia. A gente vai ficar um pouquinho no periscope agora. Vai de uma vez. De uma vez. Ai, nossa senhora. Ai. Nossa. Amanhã, meio dia, a gente volta. Eu vou fazer tatuagem ao vivo, hein? Fique ligado, vírgula.mix amanhã. Ele vai tatuar meu nome. Tchau.